Oi pessoal, tudo bem? Mais um The Hobbit Talks começando agora, edição especial. Eu sou o Tiago. Eu sou a Gabriela. Nós vamos ser os co-hosts de hoje. Estamos aqui com uma presença mais que ilustre da Patrícia. Patrícia da Nestlé hoje, advogada. E aí Patrícia, tudo bem com você? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Gabi? Como vocês estão? Estamos bem. Estou bem, também. Um pouquinho nervosa, né? Assim, para apresentar, mas... Ah, também estou bem nervosa. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa de ter você aqui com a gente. A honra é nossa. Patrícia, vamos conversar um pouquinho então. Patrícia é advogada da Nestlé, já é nossa cliente há muito tempo, acabou de fazer coisas incríveis. Estava palestrando agora há pouco na Fina Law 2023 também. Patrícia, você tem quanto tempo de carreira hoje? De formada, eu tenho oito anos. De carreira, doze. Nossa, eu estou um pouco velha, né? Estava pensando nisso, vindo para cá. Você está com trinta anos hoje? Trinta anos. Não, estou velha. Não, não é jeito. Gente, mas é difícil fazer trinta, né? Dói. Qual a parte mais difícil? Chegando nos vinte e cinco, eu estou sentindo assim, já no coração. Ai, que raiva. Ela está fazendo vinte e cinco. Acho que a pior parte, sei. Cara, eu acho que eu fiquei bem feliz. A gente acaba falando, acho que as viradas, né? Sim. Dezenove, as estagiárias que trabalham comigo, elas também. Estavam fazendo vinte, estava todo mundo assim. Eu acho que as viradas são, a gente para para pensar bastante na nossa vida, né? Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que acabou ali a brincadeira, né? Acho que trinta anos. Trinta e poucos, você se sente um pouco ainda na adolescência, né? Eu não sei se vocês eram assim, mas eu tenho vinte e quatro hoje. E às vezes eu me sinto um pouco adolescente, não me sinto muito adulta. Ai, eu fico naquele limbo. Tá, eu já sou formada, eu já trabalho, já tenho responsabilidade de adulto, mas eu não me sinto cem por cento adulta, sabe? Mas eu acho que essas quebras aí do dezenove para o vinte, do vinte para o vinte e cinco, do vinte e cinco para o trinta, eu acho que é muito questão de amadurecimento e mudança também de... Postura, talvez. É, de postura. São muitas experiências, sabe? Muitas coisas mudam, é tudo muito mais intenso essas viradas, assim. Pelo menos eu sinto isso. Sim, eu também. Mas quando a gente pensa nessa vida adulta, a gente pensa muito nas decisões que a gente tomou. Você sempre quis ser advogada? Olha, eu fiquei em dúvida entre direito e psicologia. Hum, que legal. Sim, e eu penso em fazer psicologia, mais pra frente, não como profissão, acho que eu super me encontrei no direito, mas realmente por hobby, por gostar mesmo, sabe? Sim. Estudar ali a mente humana, os comportamentos. Ah, é legal, né? É, é muita coisa, assim. Eu fiz direito, eu sou formada em direito e o meu TCC eu fiz sobre psicopatia. Então, misturou um pouco ali. E eu, nossa, cada coisa assim que eu desbravava é muito louco, assim. Descobrir a mente humana e descobrir por que uma pessoa se torna psicopata ou qualquer coisa do tipo, assim. É bem louco, assim. E fazendo terapia também você se descobre muito, você vê o mundo de uma forma diferente, né? Exato. Nesse gancho ali de fazer os 30 anos, né? Os 25 ou os 20. A gente começa a perceber como a gente reagia antes e como a gente reage agora. É muito louco quando a gente lembra, né? Sim, é. Nossa, eu com 19, eu passava essa mesma coisa que hoje pra mim é um absurdo, né? Você entrou na faculdade de direito com quantos anos? 17 anos. Ah, foi então? Saiu do ensino médio e já foi pra faculdade, né? É, eu estudava, eu fiz o ensino fundamental no SESI. E aí lá, com 14 anos, a gente fez uma... Era um curso de vocação. E aí no final deu psicologia, psiquiatria ou direito. Nossa, bem distinto, né? Sim, aí minha irmã mais velha foi pro direito. E aí ela super gostou. E aí quando eu fui entrar, meu pai também falou assim, ah, psicologia não dá dinheiro. Eu acho que a gente sofre um pouco isso, né? Quando a gente tá... Em 17 anos a gente tá ali, né? Ainda sobre a influência dos nossos pais. Ainda tem um pouco disso, né? Ah, tal profissão pode dar dinheiro, tal profissão pode não dar. Quando a gente sabe que quando a gente ama o que faz e faz bem... Exatamente. Tudo dá certo, né? Então... Olha, mas quando você entrou na faculdade, você já tava pra se formar... Você pensou em desistir alguma vez? Pensou em ir pra outra profissão? Você falou, não, eu me encontrei nesse curso, é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Olha, eu ia muito bem na faculdade. Na escola eu gostava de cabular, passear... Mas na faculdade eu ia muito bem. Eu nunca peguei DP. Nossa, ela tem cara de quietinha, né? Pensa. Eu nunca peguei DP. Eu tenho até uma das minhas melhores amigas hoje. A gente faz o primeiro ano da faculdade junto. Eu dormia muito na faculdade. Só que eu ia muito bem nas provas. Sempre fui muito bem. Então, eu acertava tudo. E aí, a gente não se conversava muito na época, quando a gente entrou. E aí, ela falava... Ai, que raiva dessa menina. Mas é porque eu tenho uma facilidade de estudar sozinha muito grande. Então, às vezes, quando eu tô numa aula... Você não pega tão bem, né? Absorvo tanto quanto se eu sentar... Eu preciso sentar, ler e concluir comigo mesma as coisas, sabe? É verdade. Tem aquela teoria do aprendizado, né? Cada um aprende. Ou você aprende mais escutando. Ou alguma coisa mais visual. Ou as pessoas leem mais. Tem perfis disso, né? Uma coisa da psicologia também. Mas... Então, você se formou... Onde você foi na... Primeira coisa que você fez depois se formou? Você já começou a trabalhar? É, eu comecei... Na faculdade mesmo, eu procurava estágio. E comecei a fazer estágio no primeiro ano da faculdade. Aí, eu trabalhei num escritório. E aí, já comecei a ficar antenada pra ver que empresas que eu queria trabalhar. Então, eu sempre fui assim... Comecei a buscar logo cedo ali locais legais ali. Então, eu fiz estágio num escritório pequeno. Os primeiros seis meses de faculdade. E aí, no segundo ano, eu entrei no Banco Alfa. Aí, eu fui estagiária do Banco Alfa. Por dois anos. Depois, eu estagiei na Sul América. E aí, foi que eu entrei na área trabalhista. Que é o que eu sigo até hoje. Quando eu me formei, infelizmente, a gente não tinha vaga. Porque a área trabalhista da Sul América era muito pequena. Era eu, uma assistente e uma advogada. Então, na época, eu não consegui ficar por lá. Mas aí, eu... No primeiro mês, também arrumei outro emprego já. Trabalhei nas lojas Riachuelo. No departamento jurídico. E aí, eu ficava na parte de controller, né? Então, fazia encerramento, provisão, contingência. Que é uma coisa que eu levo hoje. Em todas as empresas que eu trabalhei, praticamente, eu sempre cuidei dessa parte de números. Porque eu sempre tive muita facilidade. E eu vejo que até, assim, é engraçado falar isso. Estudante de direito com facilidade em números. É difícil, né? Em números. E é um grande diferencial. E tá muito ligado com inovação e tecnologia, né? O famoso Legal Ops agora, né? Exato. Sim. Nem existia esse termo. Que nem ela falou, era mais controladoria mesmo. A gente chamava, conhecia por esse nome. E aí, agora, com o Legal Ops, vem toda essa questão também da inovação, né? Implementação dos QPIs. E, enfim, Legal Design e tudo isso, incluso. Mas, você falando aí dos números, é realmente bem, assim, divergente dos estudantes de direito. Eu, por exemplo, nas aulas de direito penal. E de trabalhista também, que tinha aqueles cálculos. Nossa, era o meu terror. Eu queria fazer tudo, menos aquilo. Porque não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E os professores nem davam nas provas. Porque os alunos não aderiam. Assim, é muito difícil pra gente aderir. Eu lembro que se falava, pelo menos na minha época, muito pouco de números mesmo na aula, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, é um universo totalmente novo. E é super necessário pro advogado, principalmente de empresa, né? Ter a noção do cálculo, dos números. A gente responde auditoria, a gente precisa dos QPIs pra entender o que tá acontecendo na empresa, né? No dia a dia. Então, é super importante. E realmente, não tem. E os advogados, né? Os estudantes, eles têm um pouquinho de receio ali com essa parte de números, né? Mas você sempre quis ir pra trabalhista? Ou foi o que aconteceu, assim, na sua carreira? Você se encontrou? Como que foi? Aconteceu pra mim, assim, sabe? Eu gosto muito da área trabalhista. O pessoal fala, ah, trabalhista chato. Super legal, gente. É cada fofoca que você fica sabendo. Tem esse ponto. Principalmente quando você trabalha em ambiente fabril e centro de distribuição de rítmico. Que ainda é o seu caso. É o meu caso, na Nestlé. A gente atende também o pessoal de escritório, que é um mundo diferente. Mas o ambiente fabril tem muitas peculiaridades, né? Então, é... Acho que o direito tem muitas camadas de formas de você trabalhar, né? Então, tem muitas áreas. Por isso que eu fico curioso. Você, quando estava na faculdade, já imaginava que ia ir pra trabalhista? Ou você já tinha outra romantização, por exemplo? Não, não imaginava. Na verdade, quando eu fui pra sua América, que eu comecei a trabalhar com direito trabalhista, eu já vi que eu tinha afinidade. Eu gostava. Mas, nas aulas, eu gostava muito de penal também. E aí... Sim, é a paixão do estudante de direito. Penal, é. E aí, eu tenho uma vontade de dar aula ainda. É um sonho que eu ainda não realizei. Então, quem sabe mais pra frente. Mas eu lembro no cursinho... Aí, eu fiz OB em penal, como muitos. Porque realmente é muito legal de estudar. Mas eu lembro que eu comentei com a minha amiga, que estava fazendo cursinho comigo. Eu falei... Amiga, eu quero ser professora de cursinho. O que você acha que eu vou ser? Aí, ela falou assim... É penal ou trabalhista? Hoje, com certeza, trabalhista. Se um dia eu conseguir aí realizar esse sonho de ser professora. Você falou... A gente está falando aqui de faculdade. Você falou um pouquinho ali da área de controladoria que você acaba levando hoje para os departamentos que você passou, né? Ao longo da sua trajetória. Na faculdade, a gente não aprende nada disso, né? Querendo ou não, ali na prática. E como que foi isso? Qual a visão que você tem? Porque essa parte de legal ops, inovação, a gente não aprende. Na faculdade, é muito ali no dia a dia. E olha lá, né? Tipo, são coisas que surgem do nada e a gente tem que correr atrás. Como que foi isso, assim, para você? No meu primeiro... Segundo estágio, na verdade, no Banco Alfa. O meu primeiro chefe. O Carlos Izumida. O doutor Carlos Izumida. Ele me ensinou a mexer com planilhas. Fazer para o que veio e tudo mais. Então, esse primeiro contato que eu tive com o Excel, que é uma ferramenta super importante para a gente, quando a gente está falando de número, foi com ele. Realmente, na faculdade, eu não tinha noção do quanto isso era importante e necessário, né? Inclusive, o Carlos foi chefe do meu atual chefe, o Rafael Costa. Nossa, muitas coincidências, né? Exato. Dez anos antes de eu ser estagiária do Carlos Izumida, o meu atual chefe, Rafael, foi estagiário também dele. Então, eu guardo com super carinho esse momento que eu tive com ele, dele ter me ensinado. Enfim, até mesmo os fechamentos, porque a gente tem que reportar. Nós, advogados de empresa, a gente reporta os números para as áreas. Exato. Então, mensalmente, a gente fecha números. E aí, o Izumida me ensinou. E eu levo com super... Faço questão, inclusive, de ensinar as estagiárias, assim, esse tipo de coisa. Porque eu acho que me marcou de uma maneira tão carinhosa, né? Quem me ensinou. Então, eu acho super legal, assim. E hoje em dia, querendo dar um diferencial, né? Porque você fala, nossa, eu sou um advogado. Eu tenho habilidade ali em... Análise, né? Análise, indicadores. Tenho habilidade no design, no visual. Enfim, então, isso já é um diferencial. Sim. Ali na hora da contratação, né? Com certeza, eu percebo... Aí, ó, Patrícia, falando em diferencial, você tem pós-graduações também. Como que foi essa escolha? Quando eu estava na Riachuelo, eu fiquei nessa parte de controladoria. Aí, depois eu migrei pro trabalhista, que era onde eu tinha feito estágio e tinha também afinidade. E aí, na Riachuelo, a gente tinha bolsa. Uma boa porcentagem pra fazer pós. Como eu já estava na área, eu decidi fazer a primeira em direito e processo do trabalho. Já tinha tudo a ver ali, né? Já estava ali. E aí, a segunda pós eu fiz, mesmo por questão de perceber ali no mercado. Achei que compliance era um assunto também novo. E tá muito em alta também, né? E muito em alta. E aí, foi um dos motivos de eu querer fazer essa segunda pós. Qual você gostou mais? Acho que direito e processo. Compliance não é tão legal? Compliance é bem legal, mas eu acho que é menos complexo. Por incrível que pareça. Porque o compliance, ele tá ligado ali com a conformidade das políticas da empresa. É menos complexo, né? O direito e processo do trabalho, ele é mais complexo. E eu gosto muito de processo. Eu entendo o processo como matemática mesmo. Acontece isso, depois isso, depois aquilo, depois aquilo. O famoso storytelling. Exato. Então, assim, eu gosto bastante dessa parte. Mas compliance é super legal também. Sim. Mas você já pegou casos complicados de compliance, por exemplo? Eu nunca trabalhei numa área de compliance. Ah, então, meio que aposta ali, você tá pronta, mas até agora não foi, né? A relação que eu tenho com compliance, que é no âmbito do trabalhista, é às vezes políticas que a gente lê e revisa. E também questões de justa causa. Geralmente, o advogado trabalhista é que verifica se pode realmente aplicar a justa causa. E aí, a gente tem que ter contato ali com os relatórios de compliance. Então, eu faço análise, modelo de sindicância, que seria investigação. Então, aconteceu uma briga na fábrica, a gente quer entender o que aconteceu, alguma fraude. Então, a gente tem que escrever ali o termo para as pessoas poderem investigar de forma compliance. Então, tá super correlatado, né? Se você for trabalhista com compliance, tá super correlatado. Mas eu nunca trabalhei dentro realmente. Ah, estou na área de compliance e faço apenas isso. Ah, que se entende. E você pensa em estudar mais alguma coisa com outro tema? Eu acho que agora eu estudaria alguma coisa mais voltada à gestão. Talvez gestão de pessoas, mas nesse sentido. Que legal. Agora, vamos voltar um pouquinho. A gente falou muito de carreira, a gente está falando muito sobre suas competências acadêmicas. Mas em qual momento você virou mãe de pet? Em qual momento? É. Ai, muito romântica essa história. Como que foi? Eu sempre gostei muito de cachorro quando eu era criança, mas era um gostar normal. Sabe aquela pessoa que gosta de cachorro? Eu falo que hoje com o Bento eu gosto diferente. Eu já olho todos os cachorros como crianças, né? Inclusive, ele está em todas as suas redes, né? Nossa, ele é muito bonitinho, inclusive. Sim, eu lembro que eu estava, uma vez estava no meu apartamento e eu via as patinhas em cima, assim, do cachorrinho andando. E aí, eu fiquei pensando, eu quero muito um cachorro. E na época, meu ex-marido não queria. Então, eu me divorciei e um mês depois... Foi esse motivo, né? Foi doce. Foi doce. Pra você ver que o negócio é... Não quer um cachorro, gente? Não quer um cachorro? Já morreu por dentro? Já morreu. É aquele meme, né? Fica o cachorrinho e sai o cachorro. Um mês depois... E tinham várias outras coisas que eu queria fazer também, que não eram... A gente não estava mais ali compatível. Então, logo após aí, minha separação, depois veio o divórcio. Eu, um mês depois ali, eu já estava com o meu cachorrinho. Que é o meu sonho, assim. Ele é exatamente como eu sonhei, o Bento. Sério? Sim. Você queria um daquela raça, daquele tamanho? Daquela cor, tudo. Nossa, que legal. Agora você é casada, atualmente? Namora. Você é namora, né? É que eu vejo que ele está sempre nas fotos com você. Ele gosta do seu cachorro também? Ele ama, é o pai. É o pai, já. Como se fosse alguém compatível, tá vendo? É o pai, eu acho que ele tem um pai de trás. Sim, sim. Já é super... O Bento é super ciumento com o Guilherme, com o meu namorado. Muito engraçado. Mas ele se ama. Eles vivem brigando e vivem se amando. Então, é muito legal. Nossa. E a gente vê que você tem uma relação muito grande com a vida, né? Você gosta muito de viajar. Fala um pouquinho pra gente como que é isso. Você escolhe algum lugar aleatório? Você tem um trajeto? Como funciona pra você? Ah, eu já tenho vários lugares que eu quero ir. Então, por exemplo, Nova York eu não conheço. Eu sei que um dia eu vou pra Nova York. Estamos esperando o momento correto, né? Então, eu gosto de planejar. Tem uns lugares sonhos e aí eu vou planejando. Eu fiz um mochilão. Então, eu fiz todo o roteiro ali. Você mesmo fez o roteiro? Sim, eu comprei tudo sozinha. Olha, a gente já quer dicas aqui. É, a gente já quer dicas. E aí, foi muito... Fui sozinha, foi muito... Você costuma viajar sozinha? Foi a experiência de viajar sozinha. Eu amei. Amei. Foi bom? A autoconhecimento ali? Sim. Engraçado que em momento nenhum você se sente sozinha. Nenhum. Sério? Nenhum. Primeiro que você tá sempre muito preocupado com você mesma. Eu sempre tava... Quando você tá viajando com alguém, você fica assim... Ai, eu vou dormir. Quando chegar, ele me acorda. Eu vou viajar com o meu namorado, eu vou dormir. Ele que se vire. Não, eu lembro que na ida foram 11 horas de voo. E assim, eu peguei um voo bem pra dormir, sabe? Chegar lá 8 da manhã, não dormi. Porque eu fui assim... Eu vou chegar lá, eu preciso comprar um chip. Eu preciso fazer tal coisa. Cheguei em Londres, no primeiro lugar. Aí, cheguei lá, não encontrei chip. Tava com uma mala de 23 quilos. E eu tenho 1,53m a mala batia. Maior que você queira. Maior em cima do meu umbigo. E aí, sozinha, sem chip, sem internet. O desespero começou a bater, né? Exato. Só que eu já tinha ali... Eu já sabia mais ou menos por trem como eu fazia, né? E aí, eu cheguei no hotel com a ajuda das pessoas, né? Sempre tem gente pra ajudar, muito legal. E aí, fui indo pra todos os países, assim. E aí, sempre nessa, assim. Você fica sempre se preocupando, né? Como você tá sozinha? Então, eu encontrei algumas pessoas que eu já conhecia, que estavam morando fora. E também, como eu fiz intercâmbio, eu fiz amigos. Ah, você fez intercâmbio também? Fiz aula, né? Fiz inglês. E aí, fiz muitos amigos. E aí, eu acabava saindo com os amigos e tudo mais. Mas sempre que eu tava sozinha, saindo sozinha, eu não bebia bebidas alcoólicas. Tava sempre... É, mulher viajada. Sim. É. Você fez intercâmbio de que país? Em Dublin. Em Dublin. Sim. E como foi a experiência de morar lá? Você morou por quantos meses? Foi um mês só. Um mês. Aí, foi esse mochilão. Então, você aproveitou que tava lá e já foi. Exato. Poxa, o que mais te realiza, assim, na parte pessoal? São as viagens ou tem algo que você tem um hobby? Algo que você gosta de fazer também? São as viagens e o Bento. E o Bento. Não sei se é uma coisa que mais te preenche, assim. Sim, sim. Olha, mas tem uma coisa também que a gente sabe, que até agora a gente não citou. Você já fez teatro? Já fiz teatro. Já fiz. Como foi essa experiência? Foi bem legal. Eu adorava. A gente fez duas peças. Era muito bacana. Faria de novo, mas a gente sabe, muita correria, né? Coisas pra fazer, do trabalho e tudo mais. Gravar texto deve ser complicado, né? Sim. Eu tenho um pouco de facilidade pra gravar. Então, isso também me ajudou muito na faculdade. Porque eu ia nas provas, não estudava. Não estudava na aula. Aí, eu lia. Decorava o texto. Decorava. Chegava na prova, dava decorado. Então, eu decorava, eu decoro muito fácil texto, música. Às vezes, eu escuto uma música duas, três vezes e eu já decorei. E que tipo de música você usa? Ah, de tudo um pouco. Sério? Bem eclética. Bem eclética. Hoje, eu tava ouvindo funk, cheguei na... Olha só! Cheguei no trabalho lá, meu fone tava alto. Aí, minha amiga... Ninguém desconfia. Ninguém desconfia. Isso que eu ia falar. Ela toda pequenininha, delicada. Ela fala, ah, não, eu cabulava a aula. Então, você tava escutando funk agora há pouco. É uma advogada, né, gente? Você vê como tem... Mas é um estereótipo, tá vendo? Exato. Como a gente cria as coisas. Sim. Mas agora, parando pra pensar, mas na sua carreira até o momento. Você já passou por vários cases, certo? E muitos deles foram com inovação jurídica e outras não foram. Qual que foi a sua relação com inovação jurídica? O que você acha que falou assim, ah, agora eu virei a chave? Eu acho que, desde o começo, eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, eu busco sempre fazer as coisas de uma maneira mais fácil, mais simples. Então, eu acho que isso já tava inerente a mim. Tanto quando eu comecei a trabalhar com controladoria, que a gente fica, ah, como que eu vou cruzar esse dado, esse número? Como que eu vou pedir uma justificativa de alguma coisa? Então, eu acho que a inovação, ela é muito inerente a quem eu sou, assim, nessa questão de tá sempre buscando coisas novas e tá sempre querendo olhar pra melhorias. Eu tenho esse negócio de, será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que eu poderia estar fazendo melhor? Então, assim, isso sempre foi, sempre trouxe comigo, assim. Essa pauta da inovação, ela veio mais na sua carreira na Nestlé ou nas outras empresas já era alguma coisa que você tava de olho ali? Sempre, acho que nas outras empresas, sempre foi alguma coisa, assim, nesse sentido. Mas acho que na Nestlé, com o apoio do Vita, a gente acaba tendo mais suporte, né? Então, pela primeira vez, a gente sempre se falou, dentro dos departamentos que eu trabalhava em inovação, em olhar de uma maneira diferente as coisas, mas era engraçado que, às vezes, as pessoas que falavam isso eram as que menos estavam movimentando ali. Na Nestlé, a gente já, contando com vocês, a gente sente que eu tenho suporte. Então, muitas vezes, ah, eu quero desenhar aqui na minha defesa uma planta da fábrica pra explicar pro juiz aqui qual que é a disposição. Sim. Como que eu vou fazer isso, sendo advogada, né? Sim. E aí, tendo vocês como suporte, realmente foi... é bem diferente, né? Porque a gente consegue pensar e tirar do papel com muita mais facilidade. Sim. Você mencionou aqui um pouco um dos projetos, né? Que vocês fizeram com o Vita. Conta pra gente quais foram os... assim, o total, né? Ao longo desses anos, quais foram os projetos que vocês fizeram de Ligo Design na Nestlé? Qual que foi o impacto que trouxe? Qual foi, assim, o que você mais gostou? As percepções, né? O que você mais gostou, assim, ali no fundo do coração? Sim. Olha, antes... eu tô há um ano, mais ou menos na Nestlé. Vou fazer um ano no ano que vem. Então, antes de eu entrar, vocês já eram parceiros. E vocês já tinham desenvolvido uma contestação pra merchan, né? Pra vendas. E aí, tinha uma complexidade na questão de horário e de jornada. E que vocês conseguiram desenhar essa jornada pra que o juiz pudesse entender, né? Então, isso já se reflete nas decisões de vendas, né? Então, é um projeto super legal. Foi o primeiro contato que eu tive com vocês. Quando eu cheguei, eu dei uma olhada nessa contestação. E aí, veio o desafio de montar da Garoto. Que a gente tá montando agora. Então, fizeram um visual super legal da contestação da Garoto. Foi um dos projetos que tá muito lindo, muito lindo mesmo. As cores, eu acho que favoreceu também. Porque a Garoto tem umas cores muito legais, assim, bem vivas, né? O vermelho e o amarelo. E aí, a gente fez algumas... A gente tá ainda olhando, né? Como um todo. Eu acho que essa questão de identidade é super importante. Até mesmo a gente na nossa vida, né? Sim. Por exemplo, se você recebe um documento do Banco do Brasil. Se ele não tiver ali com a identidade do Banco do Brasil, você vai achar que é do Banco do Brasil? Golpe, né? E hoje em dia até os golpes estão... Bem caracterizados, né? Eu sempre recebo... Inovação do golpe, agora. Eu sempre recebo um e-mail da Oi e é assim, perfeito. Com a identidade da Oi, eu não tenho Oi. Sua fatura não é, não é. Eu falo, hum, pague. Que fatura, gente? Não tenho Oi. Enfim. E aí, a gente tá desenvolvendo também os tópicos. Então, uma das nossas dores muito grande é a questão de restrição de uso de banheiro. E aí, a gente desenhou a planta. Ficou muito legal. A gente destacou as quantidades de banheiros que existem. Então, inclusive, a gente conseguiu uma decisão super importante hoje. Dando uma litigância de má fé na advogada que entrou com essa ação. Eles falam que é restrição do uso do banheiro, que os funcionários da Garoto não podem ir ao banheiro. Coisa que nunca aconteceu. Então, a gente desenhou, a gente destacou em vermelho os banheiros. A gente informou qual a quantidade de bases sanitárias, mais de 130. A gente informou também. A gente conseguiu o contrato ali da empresa que faz a limpeza. Então, qual que é o sentido de você gastar tanto dinheiro com limpeza, né? Se não tava sendo usado, né? Sim, pros seus funcionários, pro bem-estar dos seus funcionários, se não tava sendo usado. Então, esse daí é o meu projeto, o que eu achei que foi mais legal, porque era uma super dor nossa. E ficou muito visual. Porque uma coisa é você chegar no Luiz e falar assim, Juiz, a Garoto, uma empresa que todo mundo conhece, patrimônio do Brasil. A outra coisa é ele poder olhar realmente, né? Acho que faz toda a diferença. Mas você acha que o visual, esse projeto, ele ajudou na decisão? Com certeza. Com certeza. Nossa, porque eu sinto que as pessoas ainda têm uma certa resistência. Talvez até um conservadorismo referente ao direito, pra falar até onde a gente tem dados, até onde a gente tem percepções positivas do visual law e do legal design, pra que ele seja efetivo, sabe? Será que realmente isso faz diferença pra empresa? Será que não? Como que você, e a sua equipe também, né? Os comentários que você escuta, você acha que essa percepção é positiva? Com certeza. Dentro da Nestlé é super positivo e até nos outros departamentos também, né? Então, a gente já tem uma demanda de contratos de trabalho em visual law, que também está com vocês. É um projeto que está com vocês. Porque, aquela coisa, né? O contrato de trabalho vem um monte de página, é difícil ler tudo. Às vezes você nem ler direito. E aí, eles fizeram também um projeto com a identidade da Nestlé. E aí, colocando ali o que interessa. Óbvio, o contrato inteiro interessa. Vamos ler tudo. Vamos ler todos os pontos. Mas, ali você já consegue visualizar o salário, a jornada e tudo mais. Fica muito mais simples, né? Contrato de fornecedor também é muito legal. Porque, às vezes, você está contratando uma transportadora, né? Que, poxa, é uma pessoa que não está acostumada a ler, não trabalha num escritório. Não está acostumada com aquela rotina de parar e ler, né? E eu acho que não é nem só a quantidade de texto. Eu acho que, como o texto é escrito também, né? E a eficiência dele, de repente. Porque, às vezes, o seu usuário final vai, o trabalhador de chão de fábrica. Às vezes, ele não tem todo esse conhecimento jurídico que está ali no contrato de trabalho. Ele não vai conhecer uma palavra muito específica que um advogado conhece, sabe? E aí, você acaba, querendo ou não, complicando a vida dele. Porque ele, ah, é muito difícil. Não vou pesquisar, só vou assinar aqui e pronto. Assim como fornecedores e afins. Eu acho que facilitar essa linguagem é o principal, né? Eu acho que é o foco, assim. Porque tirar esse juridiquês... Eu acho que, hoje em dia, mas nem advogado, eu acho. Nem o jurídico usa tanto, assim, esse juridiquês. Porque é difícil até pra gente entender latim ou qualquer outra coisa do tipo, né? Dificulta a vida, você acaba atrasando. O tempo que você demoraria ali cinco minutos lendo um documento, você demora meia hora ou mais, assim. Sim, é verdade. E até pra advogados dentro da empresa, como a gente tem clientes internos, o desafio é esse. Eu não posso ficar escrevendo textos e textos e textos. E time is money, né? A gente tem que pensar assim, poxa, já tem que ficar lá em 70 páginas de algo que eu poderia resumir em três, como já aconteceu muitas vezes. Exato. E às vezes o seu cliente tá lá, ele também vai parar pra ler uma coisa que ele não entende. Então, se você puder resolver e resumir uma decisão em uma linha, tá lindo, né? Sim. Eu acho que essa experiência é muito válida, principalmente porque você vem de uma grande corporação, né? Porque a Nestlé é um grande nome. E aí, hoje, tá se falando muito do direito não ser só mais uma área de suporte, uma área de backup, mas um facilitador do comercial também. Porque, querendo ou não, tem um estereótipo de que o jurídico acaba travando venda, acaba impedindo processos. Então, agora a gente tá virando a chave. A gente tá colocando assim, ah, o jurídico como facilitador do negócio. Você acha que tá tendo esse movimento? Ou é uma coisa só de alguns nichos? Sim, eu sinto nas empresas que eu trabalhei que tá existindo esse movimento na Nestlé muito, né? Então, eu acho que o jurídico tem que ser o parceiro do negócio. Ele tá ali pra facilitar, né? Óbvio. Também pra alertar, isso pode, isso também não pode. E entender, né? Deixar tudo compliance. Mas, facilitar a vida das pessoas lá dentro, né? E do negócio. Da expansão do negócio. Sim, com certeza. Agora, assim, não só na Nestlé, mas na sua carreira toda. Você teve muitos cases. Você lembra de um favorito seu? Alguma coisa que você falou assim, nossa, eu gostei tanto de trabalhar nesse caso aqui. Teve alguma coisa que te dá carinho de lembrar? Com os números. Eu trabalhei na Atento como advogada trabalhista também. Ah, na Atento, que legal. Também. É uma empresa de telemarketing. Então, a gente tem ações, muitas ações. E aí, tinha uma conta também contábil de um cliente nosso que retia. Toda vez que tinha um processo, ele retia da nossa conta. Essa conta tava parada, ninguém tava olhando pra ela. E ela tinha 12 milhões, assim. Nossa. E aí, a gente conseguiu conciliar. Também olhando, né? Melhorando. Olhando os controles que tinham. Melhorando. Então, aplicando ali. Olhando exatamente o que era correto, o que não era correto. Fazendo essa limpeza e tudo mais. Então, a gente conseguiu conciliar essa conta. Então, acho que impacto na empresa. Esse também é um dos casos que eu atuei e que eu tenho muito orgulho. Ai, que legal. E se você, com a cabeça que você tem hoje, fosse dar um conselho pra Patrícia que tava começando. O que você falaria pra ela? Calma. Falaria calma, confie no processo. Vai dar certo. Vai dar certo. Fica calma que tudo vai dar certo. Que legal. É, Patrícia. Então, acho que é isso. Estamos aqui encerrando esse episódio de hoje. Foi um prazer falar com você. A conversa foi muito gostosa. Espero que você possa voltar mais vezes. Que a gente trabalhe mais junto. E quando você quiser, a gente tá aqui, né, Gabi? Sim, foi um prazer a gente ter aqui. Um prazer, né, trabalhar com vocês no dia a dia. Ter vocês também na finalal com a gente. E é isso. O prazer foi meu, tá, gente? Muito obrigada. Adorei o nosso papo. Adorei o ambiente. Vocês estão de parabéns. Tudo muito lindo. E é um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigada, viu? Já vamos pensando nos próximos e nos próximos eventos. Com certeza. É isso, pessoal. Tchau, tchau.